Canta do Hugo agora já. Eu tô conectado na casa. Fábio, você tá na minha mira, Fábio. Tá na minha frente. Cadê essa caveira? Aí, pegou meu kill. Peguei seu kill, rapá. Olha lá, eu tô me olhando ali, ó. Tô atrás de você. Olha aí, toma um tiro. Olha o que que você fez. Olha o que que você fez. Ao invés de olhar lá dentro, olha o que que você fez. Eu tô olhando lá dentro. Ah, um babaca. Fala lá onde que tá, velho. Fala. Ele tá na janela, na janela. Já tá. A janela lateral ali. É. Xena, tem um cara do outro lado da parede aí. Dessa parede aí, tem um cara aqui. Olha. Essa parede onde você tá olhando aí mesmo, tem um cara do outro lado. Peguei o olho. Peguei o olho. Eu sei, né? Tinha que abrir aqui, velho. Apesar que não adianta. Ela não tá reforçada, viu? Era o Dotto e ele não reviveu ele. Nossa, mano. Mata. Rodrigo. A mira aí. Xena, 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 Xena. Volta. Volta. Dá tiro pela parede. Ai, caramba. Não pode. Nossa, velho. Você ia matar esse cara pela parede agora. Eu ia falar certinho. Eu ia deixar pra marcar ele bem na hora que você tivesse em posição, velho. Pra você meter bala nele. Fernando, tem a mira. Só tá a mira lá dentro, Fernando. Ela tá... Tá com a mira aberta. Tem que entrar. A mira tá aberta. Você tá... Você tá vendo onde ela tá, Xena? 10 segundos remaining. Ela tá... Não, tô não. Ela tá aqui, ó. Vou marcar uma de uma vez. Marcado. Tá aqui. Aí, aí, Fernando. Nosso final. Nossa senhora! Nossa! Olha a briga. Olha a briga. Meu Deus do céu. Que briga violenta! Fernando, velho... Fernando, ele é tipo daquele cara muito velho mas...